A atividade surge no contexto de biblioteca, no trabalho de equipa, em que eu, enquanto professora bibliotecária, vou ter como uma turma de quarto ano, onde eu vou apresentar o livro Água e Águia de Miyakoto, com a ajuda do Kamishibai. Entretanto, os alunos são convidados, após essa apresentação, a colocarem numa pequena gota quais foram as ideias que retiraram do livro, mais tarde entra a minha colega de fisico-química, que vai explorar com eles o contexto da água na ciência, e depois dessa exploração também feita com ela, eles são novamente a usar esta pequena gota para colocarem as ideias com que ficaram e quais são as ideias principais acerca deste tema da água. Os alunos são convidados para, a seguir à sessão, irem ao longo das semanas explorando outros livros, por exemplo, este será um deles, por exemplo, em que vão se inspirar para irem construindo ao longo do tempo um mural digital, um Padlet, para se depois transformarem em eco-heróis. E vamos ver no final do ano qual será aquele que mais contribuiu e qual será o eco-herói. Eu inspirei-me neste livro porque vi uma sessão da apresentação do livro com Miyakoto e com a Danuta e achei que o livro era super pertinente para este tema. Eles adoraram, os alunos adoraram o Kamishibai e gostaram muito do facto de poderem trabalhar num ambiente digital. Estas ideias das gotas também foram muito importantes porque serviram para realmente fazer um mural físico e haver algo que os fosse lembrando ao longo do ano de quais foram os seus conceitos sobre a água na literatura e depois sobre a água em relação à ciência. Mais tarde gostaríamos de realmente levar esta atividade a mais turmas porque só podemos fazer com uma e gostaríamos de estender isto a outras turmas. Gostaríamos muito também de explorar a luz, a luz na arte e a luz na ciência, portanto e talvez partirmos do livro também do Miyakoto, O Gato e o Escuro, para depois explorarmos esses conceitos com os alunos. Tchau! Tchau!